Olá, segue nosso lançamento aqui, tá? É uma antena para transmissor de FM, tá? Ele opera na faixa de 88 até 108 MHz, suporta até 200 watts, efeito para durar no tempo aí, gente. Bom, ó, aqui a antena, né, ó, aqui ela é o suporte, aqui a base aqui de alumínio, tá? Aqui a parte de fixação aqui é de aço banhado a zinco, tá? Feito para durar, tá? A mesma desse cano aqui de TV, que a gente usa para o suporte de TV, tá, ó. A parte aqui de baixo da antena aqui é também a base aqui, ó, é de alumínio, tá bom, ó? Vamos dar um giro aqui, ó. A parte do plano terra da antena de polo aqui, aqui a fixação é parafuso de aço inox, e a vareita aqui, a do plano terra, ela é de aço banhada a cobre, tá bom, gente? Aqui ela vai com o conector, ó, UHF, não sei se dá para a gente verificar aqui, tá? Então é um produto, ó, robusto, feito para durar, tá? Suporta até 200 watts, tá? Alta qualidade. E já vendemos muito, mas essa aqui é a nova versão aqui agora, tá? Nosso lançamento aqui, a sacada dessa antena aqui, o diferencial dela, é que o conector não precisa ser bem isolado, né? Até que vai ficar aí guardado aqui, né? E aqui já dá um efeito guarda-chuva, né? A chuva vem e passa por fora, né? Protegendo aqui o conector aqui, que é o UHF. Nós vendemos ela, né? Com o cabo também se desejar, né? De 5,5 metros. Já pronta, já, para a instalação. Acompanha aqui no kit, aqui, a antena e as abraçadeiras para fixação num cano aqui, de 3 quartos, tá? Ou se desejar, você pode tirar essa abraçadeira aqui que acompanha o conjunto e chumbar direto na parede aqui, com bucha e parafuso adequado aqui, tá bom, gente? É isso aí, ó. Produto de alta qualidade, feito para durar aí, tá bom? Suporta 200 watts. Ideal é para a rádio, transmissor FM, aí. É isso aí, ó. Muito obrigado aí, tá? Gostou aí? Curta nosso canal aí, nossos vídeos aí. Dê um like que gostou aí. E sempre produtos de alta qualidade, tá? Um abraço aí, muito obrigado aí. Qualquer dúvida aí, podemos ajudar aí, tá? Basta deixar sua pergunta aqui no campo de perguntas aqui embaixo aqui. Será um prazer em poder ajudar aí. E até a próxima aí. Valeu, muito obrigado aí. Tchau, tchau.